E tem medo de barato? Eu tenho um favor de barato Se eu vejo uma do meu lado, a moça tá recolhendo E isso já aconteceu comigo Eu dei uma volta no mundo Porque eu vi uma barata do meu lado Eu tenho muito medo Se a gente grava com uma aventureira vermelha, oi Sempre um gesto com a minha roupinha, que eu amo Eu gosto de vergonha Beijinhos O amor Eu amo uva passa É muito bom Principalmente no arux E aí 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 E aí